Seguinte, em primeiro lugar, me apresentar na Dona Luma, meu nome é Pedro, conhecido como Pedrinho, sou de Beto Gonçalves, sou B-Boy, geralmente B-Boy, depois de falar que é B-Boy, a gente se representa tal, porque eu não tenho viu, me apresento uma grande chamada Last Gang, beleza? Então, assim, o que eu quero passar hoje para vocês, que talvez não foi falado ainda, tudo mais. Primeiro, eu quero mostrar quem eu realmente sou, sou B-Boy, me visto dessa maneira, vou falar umas coisas que eu penso, falar um pouco sobre o break, que para mim não é só uma dança, é uma cultura, existindo uma cultura, existem tradições e costumes, como qualquer outra cultura, para mim, eu não coloco uma cultura, uma cultura, então, existem certas coisas que fazem parte também, como, por exemplo, modo de se vestir, jaqueta, jaqueta pintada, vem no South Bronx, quem não viu, o que acontece? Antes de se vestir de troca, existiam gangues, existiam gangues que se brigavam, se matavam, essa parte do Bronx é minha, essa parte é da outra gangue, e essas gangues se vestiam com uniformes. A gente, todo mundo deve imaginar que nem uma gangue era de uma uniforme na maré e mandava fazer caminhentinha, né? Então, eles customizavam a própria roupa. Se vocês já ouviram falar em África Bambata, que é uma das pessoas que criou hip-hop, mas alguém não ouviu falar? Beleza, foi um dos caras que teve uma grande influência na cultura hip-hop, no começo, que fazia parte de uma gangue. Quando acabou essas gangues da década de 60 para a década de 70, as pessoas do nitrófico começaram a usar, continuaram usando jaquetas, como, em respeito às suas crios, tipo, customizando suas próprias roupas, usando escadarços largos, todas as crios, usando a mesma cor, por exemplo, eu faço da Neste Gangue, né? Então, vou usar cadarço branco. Daí vai vir o cara que é da minha gangue e vai usar o cadarço branco, sabe? São coisas que eu gostaria de falar, assim, para que tenham entendimento que o rima é como breaking, que coloca uma cultura, além de ser só uma dança. Antes de passar qualquer música para vocês, o que eu quero que vocês tenham? Como que é teu nome? 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 Ninguém é daquilo igual, não tem vida igual, não tem várias e várias a dança, corpo igual, nada disso. Asamuat dizem que sim, sabe? Tchau, tchau.